Fala, gente! Vídeo de hoje é mais um Tente Não Rir. E vocês já sabem, eu sou fã de você desde criança. Toma aí o lado da camisa, não é mentira? Ela tá com a camisa do Silvio. É verdade? Ela não aguenta tanto eu assistir seu programa. É mesmo? É verdade? É verdade. Ela ficava, desliga essa televisão, não aguento mais ver esse véio. Aí eu... Chamou de véio na cara do... Eu dava milão, pela sinceridade. Tadíssimo, Sancho, mas ela não mentiu, né? O que faz pra chegar, hein, mulher? Não sei. Chega pra ela, fala assim, olha só. Já tô te olhando há um tempão. Poderia falar uma coisa bonita pra você. Você resume tudo e fala, te quero. É, um simples funcionário. Alguns momentos depois. Seu nome? Letícia. Não vai funcionar, escolhe. Letícia, a gente tá no meio do carnaval, você tá com as suas amigas. Poderia falar uma coisa bonita pra você, pra te pressionar, mas você é direto. Letícia, te quero. Não, obrigada. Nunca dá certo. Se chegar assim... Sei lá, parece que a arma sem... Ser expressador faz mais barulho, né? Que? Ah, não. Agora eu não defendo mais ele. Eu não defendo mais o David Jones. O gato vai roubar a comida dele. Aí, Rogerinho, paguei 10 reais nessa porra aí, comprei 3 no trem. Ô, mas o galera é direitinho, ó. Que filha da puta. Mas, pô, Ferreira, o Rocher, baratinho. Enrolou goiaba na porra do chocolate, mané. Ah, mano, eu falo com meu pai e a cama não casa. Pô, dá pra dormir suave ali, véi. Cara, jogo bugado. Olha isso. Que que é aquilo? Pedro, gente, parece uma aranha. Você tem a pior que mordida. Ela sofreu um atentado aí. Eu não ri, pára, eu não ri. Eu sorri, é diferente. Eu tô meio apreensivo vendo isso aqui. Peixe, água, mulher, piranha. Foi uma boa analogia, desculpa. Eu falaria a mesma coisa. Peixe, água, mulher, piranha. Eu sou uma par de pobres. Estou aqui no... Pobre não tem um dia de paz, né? Que desgraça, véi. Talvez eu tenha rido. Cara, essa flautinha do Titanic me pega muito. Que merda! Cara, o Leopoldo tá tudo com as coisas. Uma missão secreta no espaço não mapear. Vamos lá! Isso é muito interessante. Quer machado na Marocas? Lá ele! Lá ele, pô. Tá ficando doido? Eu não ri! Lá ele, pô. Lá ele, pô. Ué! Dá pra ficar mesmo assim mesmo? Ué, Christian! Tá gravando ali? Bolido? Pra quê? Cinco, seis. Hoje é cinco, seis. O cara vai tomar uma cotinha ainda. Tá completando 18 anos. Será que ele já aprontou várias vezes aí, os processos, tipo, tão felizes que finalmente vão poder prender ele? Vai, 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 vai. Nessa data querida, muitas felizes. Porque a me parece muito feliz, né? Ela só tem uma perna. Caralho, o saci tá diferente. Olha a música, mano. Uma perna é mais fácil de tirar a calcinha. Pior que é verdade, não é muito. Porque a camisinha, todo mundo fala que é 100% segura, né? E não é. Porque um amigo meu usou camisinha e no dia seguinte foi atropelado por uma moto. Justo, é que não falaram do que que protege, né? Um dos memes que saíram na internet postaram uma foto de você e seu irmão. Ele falou, você consegue adivinhar a cola do Corinthians? Não. Aqueles torcedores que gostam de sacanear falaram, é fácil, é só jogar a bola. O que não matar a bola é o nosso. Vamos mostrar que esse meme tá errado? Porque o jogador é profissional, irmão. O cara não tem dificuldade pra matar a bola, não, ó. E também vou dar roupa nova pra todo mundo que precisa de roupa. Por exemplo, aquelas pobres senhoras que saem naquelas revistas que o senhor lê. Não, não dá roupa pra elas não, seu cabrinho aqui, ó. Não dá não. Ô, sua Mônica do caralho, eu vou te deitar na porrada se eu voltar a eles. Caguinha da Mônica. Eu ia lá correndo, não tava me encher. Esse daqui, ó, ele fugiu de casa. Aí eu achei esse, não. Meu Deus, mentira. Eu peguei esse. Agora nós temos dois todos. E faz o que com o outro? Botar na rua que não vai, né? Só irmão gêmeos. Eu ficava com os dois. Eu não sei quem que é de um dono. Ah, você tava perdido? Esse eu não sei quem que é. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O vídeo já vai continuar. Mas antes daquela pausa, pra gente falar da Blaze. A Blaze é o site de Algos Online, onde você se diverte. E ainda por cima, pode ser com o dinheirinho no bolso. Mas, antes de tudo, a plataforma é apenas pra maiores de 18 anos. E você mandou dinheiro de verdade pra jogar os jogos. Então, precisa de responsabilidade, hein? Você precisa depositar dinheiro pra jogar na Blaze. E pra isso, você pode usar o Pix. Ah, e as retiradas na plataforma são simples e rápidas. Não tem pegadinha. Pessoal, tô aqui no Limbo, o mais novo jogo da Blaze. E o Limbo lembra até um pouquinho o Crash, né? Só que aqui temos o foguetinho. E pra jogar é muito simples. Olha só. Basta você colocar o valor que você quer jogar, o multiplicador alvo, e clicar em começar o jogo. Eu gosto de colocar valores baixos e multiplicadores altos. Bora lá, pessoal. Hoje tô confiante e vou colocar 59 vezes. A minha estratégia é jogar sempre valores baixos. Então, vou colocar 100 reais e começar a jogar aqui. Bora lá. Comecei já. Tem que cair 59 ou acima de 59. Que aí eu consigo multiplicar meu dinheiro. Bora, 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 bora. Vai dar tudo certo. Vamos, 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 vamos. Eita, quase, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos só mais um pouquinho. Vai dar certo. Eita, sabia! Sabia que ia dar certo, gente. Tô muito feliz. Consegui multiplicar meu dinheiro aí por 59 vezes. Bati a minha meta de hoje. Tá bom já, então eu vou parar por aqui, pessoal. E não vai esquecer. Se for jogar, use o meu código janela na hora de se cadastrar pra ganhar um bônus de depósito total que pode ganhar até mil reais na sua cota da Blaze e mais 40 rodadas grátis. Legal, né? Então é isso, pessoal. Se divirta com a Blaze e bora voltar pro vídeo. É, mas eu comecei com essa p*** aí porque o meu fígado já tá 50% tomado de gordura. E se aí cortar 50% do seu fígado? Aí ele vai ficar 100% bom. Ok. Ok. Temos um gênio entre nós. Tudo. To falando com quem? O que é que você ama? To falando com quem? Oi, meu nome é Carol. Carol tá achando que a lei saiu a surga. Você pode fazer um favor pra mim, por favor? Verificar se os números que eu joguei na Mega da Virada estão certos, por favor? 1 instante, 5, 10, 12, 13, 13... Ela vai sair correndo pro negócio. O senhor ganhou, o senhor é casado? Meu Deus, hein? Tá solteira? É sério, moça? É sério, moça? Eu não quero mulher, meu Deus! Isso é um sigma de verdade. Eu não quero mulher que você não entende. Eu tô cansado de toda hora pegar mulher. Vou salvar todo mundo. Uma hora todo mundo cansa. É um feto de elefante, não é não? É um feto de elefante. Você consegue me provar que isso não é uma vida? Ô, Teve, isso aqui, você tá me dizendo que isso aqui é uma vida humana. Você consegue me provar que isso não é uma vida humana? Acontece que é um feto de elefante, mano. Você consegue me provar Você consegue me provar que isso não é uma vida humana? Você é solteira? Cara, mas tem que ser muito fodido pra flertar no amigo. Puta que parlo. Desculpa quem já flertou no amigo. Ninguém usa a TV aqui, mas em caso, porque o gato gosta de ver tutoriais. Tutoriais. De como caçar com o Tom. Faz sentido. Ô, ele gosta! Que bonitinho, véi. Você tá olhando, chapa? Sua esposa é uma delícia. É, é! Ora, muito obrigado! Tô matando um pratão no meio do elevador. Que boa, não foi três segundos, tá suave. Mano, com sentido, cara. Tadinho, o cara tava ali, tem pouco menos de hoje. Chupilete, chupão. Dá um chupão leite. A maldade tá em tudo nesse mundo. Chupilete, chupão. BR, BR, filho. Eu faço rimagem com o meu marido. O meu dentista. O João da Deep Web. Ô! O gatinho estranhando essa máscara. Ô, mulher feia da pele. O gato ficou barbo. Muito feia. Sou satisfeim. Bah, vai tirar a tinta inteira. Que brisa esses vídeos, né? Você é muito satisatório. Ah! Eu odeio o levante. Eu odeio o parelho. Se até amanhã... Se até amanhã... Se ficar de pé, eu vou ter que sacrificar ele. Meu Deus, que voz é essa? Não! Não! O Lua Gameplay vendeu o microfone, mano. Que áudio é esse? Meu Deus, que áudio zoado, preto! Aê, caralho! Aê! Vai ser o porco? Vou matar o porco. Ah! Se fudeu. Eu te odeio, João. Isso aí eu jogando futebol. Certeza que faria o negócio deles. O que o cara só pegou? Olha com a mão, é isso aí. Abriu o buraco mesmo? Mano, é real. Pensei que era montagem do buraco. Esse aí é o meu gamer favorito. Ah, o pau dele... Cara, tu viu que o pau dobrou? Olha o nome. Parece um burrachão. Sei lá. Cara, ele foi te complicando cada vez mais. Ai, cara. Um bate atrás é foda. Até a banana quebrar na tua garganta. Tu ficar engasgado. Ah, meus óculos. Ah, por falar nisso, Pinocchio, estava faltando um biscoito no pote. Tá perigoso o nariz do Pinocchio, meu Deus. Sim, papai. Repetou. Eu sinto muito. Tem certeza de que pegou? Não, 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 não. Eu já entendi. Não, fui eu, papai. Eu não mentiria pro senhor. Poderia tentar. Talvez conseguir. Meu Deus, que errado. Ele cuida da casa. Ai, que cachorro mais lindo, Carla. Eu quero você por mim. Não, você não quer por mim, que é isso? Ah, ele tá esquiando. Agora eu entendi. A mãe está saindo. Au! Inferno. Ai, esse vídeo não acaba, mano. Eu aguento mais uma choque. Tem que ser mais rápido. Mais rápido. Ah, o que vai ter ali um cocô? Ah, mais rápido. Mais rápido. Tem uma pessoa que quer fazer a ferramenta. Ah, seu alma, a gente vai. Por favor. Leonardo, eu queria saber o que você faz depois que você faz amor. Ué. Depois que você acaba de fazer amor, foi a primeira coisa que você faz. Uau. Eu pago. Não, bom dinheiro. Pago. Um verdadeiro amigo goza contigo na tua cara, se for preciso. Mas depois, nas tuas costas defende-te. E um amigo fala... Ai, que merda! E fala mal de ti nas tuas costas. Eu acho muito engraçado teres usado esse exemplo porque no meu grupo mais próximo de amigos, os meus amigos gozam muito comigo. E eu sinto isso, que é... Isto são pessoas que estão aqui a gozar abertamente comigo. Cara, é broderagem, velho. É só broderagem. Tá tudo bem. Meu Deus, bateu o carro. Foi ajudar, piorou a situação. Ai, tô por causa dele. Não é justo isso aí. Chachá, mãe? O que é chachá? Oi, irmão, cê é louco. Gente, o que é isso? O que ele tá tentando fazer? Cê vai fazer aqui, cê é doido? Ah, não, muro? Não, não, muro não. Eu pensei que não é não. Não, não, não. Ficou aí caladinho, tá igual muro. Cê é doido? Não, não mija aqui não, pô. Cê é doido? Aqui é o quê? Não, aqui é a praia. Melhor ainda, tem água. Dá pra circular. Cê é doido de chachá mandioca aqui. Chachá mandioca é bom demais, velho. Cê é doido? Que bonitinha. Fica emocionada que ela vai estudar. Você é o futuro do Brasil, me deu um cheiro, me deu um cheiro em filme. Ele deu na sua viagem. A viagem. A viagem da minha cara agora, vai, você me respeita. Ai, eu esqueci que não podia rir. Que gradente não rir. É quando você não faz orelha? É que eu tô passando roupa e o telefone tocou, em vez de eu atender o telefone, fingiu fé. Ai, tadinha da senhora. É que o telefone tocou de novo. Tá, segura aí pra mim. Ai! Por que eu senti dor, velho? Por que eu senti dor, velho? Idosos do humor. Pai. 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 Ai, isso daí é quando você tá na dieta, sabe? Você tá pensando em comer um hamburgão, tá comendo alface. É do nada o temperamento que é jovem. Já estou na Silva Braga e um colega que trabalha como mecânico. Não conseguiram chegar em casa. E pelo que parece, estavam seguindo para outro município. Depois de beberem juntos. Os dois foram encontrados pela nossa reportagem a 12 quilômetros de Altamira, no sentido Brasil Novo. O mecânico ficou assustado. Porque o dia estava amanhecendo. E ele não sabia de nada. Ah, quem nunca, né? O engraçado é que a moto também deitou, né? Eu tava bem cansado. Dormiu? E o outro parceiro do senhor? Tá lá na frente. Tá dormindo também. Lá na frente. Olha, a bebida foi tanta. Vocês beberam? Pouquinho. Bebeu muito, hein? Só molhou o bico. Onde é que tá indo aqui? Pra cidade, é? É. Tá indo aqui pra Brasil Novo. Brasil Novo? Eu não faço ideia de gritar. Vai cair. O que você? Não sei se eu fico mais triste pela comida ou pelo teclado que tá sujo de massa agora. Quem? Não sei se eu fico mais triste. É. É o multiverso ali. Alguns dos Peter Parker, eles vão pra fora o vagão, velho. Ô, Chacha, liga pra minha professora Sibeli. Aquela professora bombada que faz dancinha no TikTok. Manda, eu li pra professora. Eu já abri dela. A melhor que tenha você. Alô? É a professora Sibeli. Ela não é mais professora, né? É a professora que é do Telemensagem Carinho. E os seus alunos enviaram uma linda mensagem pra você. Ai, quero escutar. Nossa, queria muito ser aluna dela. Professora Sibeli. Ai, professora Sibeli. Ai, deixa eu que logo de logo. Ai. No tempo de papai. Aquele grito não deu, cara. Você estudava o dia inteiro. Mas hoje, com essas professoras, os moleques estão estudando aí no banheiro. Puta que... Ai, que sacanagem. Seus alunos de todo o Brasil mandaram essa mensagem com carinho. E falaram, como a professora dessa é duas questões, já solta o branquinho. Meu Deus! Sim, professora da sala, eu aprendo. Tira o 10. De ela, eu não vou sair tolo. Mas meu lápis já tá sem ponta e meu pinto tá sem couro. Ah, não, cara. Não tem uma lápis. Um beijo, professora de todos os alunos do Brasil. Mas eu queria que na minha adolescência eu tivesse tido uma professora igual a Sibeli. A gente não ia reclamar, né? Ai, não, cara. Gente, o vídeo me quebrou de um jeito. Meu Deus. Ali não tem como não rir. Nossa senhora. Mas eu adorei aquele vídeo dos velhinhos também. Muito chave. Eu achei mais fofo do que engraçado. Mas esse último não deu.